Estamos no ar com mais um Pode Proziar. Hoje nós vamos falar sobre doação de sangue, sobre a importância, quem pode, quem não pode, tirar todas as dúvidas, falar sobre plasma também, você já já vai entender. E quem está aqui comigo é a Denise Goulart, diretora-geral da Rede Emo, que envolve os hemocentros. Aqui, né Denise, obrigada pela sua participação aqui conosco. Manuela, eu que agradeço mais uma vez o espaço aqui. E aí a gente te convidou para vir aqui justamente nesse mês de junho, Denise, porque nós estamos no junho vermelho, né, que é o mês de conscientização para a gente mostrar para a população e convocar a população, né, para doar sangue, porque é muito importante, né? Exatamente, é um mês muito importante para nós porque nós comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue e o objetivo de todas essas campanhas é que nós possamos conscientizar a população sobre a importância desse gesto. Não só para tratar doenças com a transfusão de sangue, como todo mundo já conhece, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de aonde esse sangue também pode chegar. Então, Denise, a gente vai começar justamente por essa questão da doação de sangue, porque assim, todo mundo sabe que é importante doar sangue, todo mundo sabe que é importante ter os estoques abastecidos, todo mundo sabe, né, que normalmente se precisa de sangue quando faz uma cirurgia, quando sofre um acidente, mas apesar de saber disso e de saber que doar é tão simples, as pessoas têm medo, por quê? Bem, porque existem muitos mitos em torno da doação de sangue, Manuela. Então, as pessoas acreditam, por exemplo, que vai ser um impacto muito grande no seu organismo aquela retirada abrupta de células, que o corpo não está preparado para fazer essa reposição, então, portanto, que poderia desencadear alguma doença em razão da doação ou que criaria algum tipo de dependência, nada disso é verdade. Quanto de sangue que tira? Quanto que a gente tem no corpo, normalmente, né, eu sei que depende, mas normalmente, quanto que tira de sangue numa doação, por exemplo? Então, nós temos em média 7% do nosso peso corporal em volume de sangue, então, nós retiramos em média de 410 a 450 ml e por isso que a gente pede que a pessoa tenha acima de 50 quilos, porque retirando esse volume não vai ter um impacto no seu organismo, porque a gente não estaria tirando 10% ali do seu volume total de sangue. Não vai faltar sangue para essa pessoa? Não vai faltar, de forma alguma. O organismo está pronto, porque isso já ocorre todos os dias, então, à medida que as células estão ficando envelhecidas ou perdendo função, nós já temos um mecanismo de reposição celular automático. Produzir isso, né? De produzir. Então, essa retirada, ela é perfeitamente programada para haver uma reposição sem nenhuma perda para o doador. Tá, a pessoa tem que ter mais de 50 quilos e aí existiam algumas regras e eu quero saber de você quais são mantidas. Por exemplo, eu me lembro, quando eu era mais novinha, que falava assim, ai, quem tem tatuagem não pode doar sangue. Aí a gente limita muito a população, né? Como que é isso? Quem tem tatuagem, quem já teve, por exemplo, diabetes, quais são as limitações para quem quer doar sangue? Bem, em primeiro lugar, para ser um doador é importante estar em bom estado geral de saúde. Sim. Porque para nós dizermos que esse procedimento é seguro, ele tem que ser seguro, tanto para o doador como para o paciente que irá receber esse sangue, né? Então, a gente precisa avaliar todas as condições que gerem risco ou para esse doador. Então, por exemplo, se ele tem uma doença cardíaca, essa variação do volume de sangue é prejudicial para ele, porque ele pode desencadear uma crise no seu quadro cardiológico, né? Uma pessoa que está... Só um minuto, eu acho que vou tirar esse celular daqui, que está incomodando. É, então tirar esse negócio de vibrar, que ele está fazendo muito barulho, ele vai dar leitura. Isso, se deixar na perna, acho que já dá. Vai dar para ver? É, só pausa, é, só para, dá para parar o cronômero só? Que eu vou começar nessa parte, tá? Melhor. Aí dá, deixa, espera uns 30 segundinhos para começar de novo, que eu vou repetir essa pergunta para ela. Pode ser? Se quiser guardar, fica melhor, né? Sei lá, não dá sossego não, gente. Não precisa começar do zero não, né? Senhor, você vai bater com isso na minha cabeça? Tirando fino. Você está procurando meus cabelos brancos? Tá bom. Não, não vai começar de novo não, né? Tá bom. Denise, vamos falar então a respeito das limitações. Será que a gente pode falar assim para quem quer doar sangue? Por exemplo, eu me lembro das pessoas falarem antigamente que quem tinha tatuagem não podia doar sangue. Tem isso mesmo? Quem pode, quem não pode? Bem, primeiro a gente precisa pensar que para o procedimento ser seguro, ele tem que ser seguro para ambos, tanto o doador como o paciente. Então, se a pessoa que está doando, ela tem uma condição, uma doença de base, que, por exemplo, um problema cardiológico. Então, uma retirada de um grande volume de sangue vai causar uma instabilidade nessa pessoa. Então, ela vai ter um prejuízo com a doação de sangue. Nesse caso, não é indicado que ela seja um doador de sangue. Uma pessoa com diabetes, se é um paciente com um quadro controlado, que ele usa só um medicamento por via oral, as taxas glicêmicas normais, também ele não vai ter nenhum prejuízo com essa doação. Caso ele use insulina, aí sim, o uso desse medicamento, como ele vai ser disponibilizado no sangue, vai causar um prejuízo para o paciente. Então, por essa razão que nós temos alguns critérios de não indicação da doação de sangue. Entendi. Agora, me diz uma coisa, Denise. Eu achava, batendo papo aqui com ela, gente, antes, eu achava que assim, ó, eu vou lá e vou doar sangue. Aquela bolsa de sangue ia inteira para o paciente que precisa. Não é assim. Não é assim. Então, já existiu no passado, e por isso que antigamente não era tão seguro o procedimento de doação, já existiu até doação braço a braço, né? Numa emergência. É verdade, eu já lembro disso. Exatamente, coletar de uma pessoa e transferir ali para aquele paciente, sem muitos procedimentos de preparação daquele sangue ou sem provas de compatibilidade que podem causar reações ali naquele paciente. Antes que você continue, até porque é isso, né? Seguro, porque esse sangue, ele tem que passar, ser analisado para ver se está tudo certo antes de ser disponibilizado para o paciente, né? Que vai receber. Exatamente. Então, além de ter avaliado na triagem esses hábitos de vida desse doador, se ele está realmente em condições de saúde, nós precisamos comprovar por meio de exames laboratoriais se ele tem, por exemplo, alguma infecção ali que não tem nenhum sintoma aparente, mas que pode transmitir uma doença infecciosa para um paciente. Então, esse é o primeiro cuidado. Mas o sangue, ele não pode ser transfundido, até porque aquele paciente que está ali aguardando, ele tem uma necessidade em particular. Então, vou te dar um exemplo. Se eu estou com dengue, é muito comum no quadro de dengue ter uma queda nas plaquetas. Então, aquele paciente só precisa de plaquetas. Ele está com o nível de células vermelhas normal, está com o nível de plasma normal, não tem deficiência de fator de coagulação, não se justifica expor o paciente a um grande volume de sangue ou as células que ele não tem necessidade. Então, o Hemocentro, ele pratica procedimentos com esse sangue, de modo que a gente fraciona hemocomponentes que o paciente precisa, né? Com base nisso, que esse sangue vai ser disponibilizado. Entendi. E aí, são quatro, são divididos em quatro etapas, digamos assim, é isso? São quatro substâncias, eu posso dizer, componentes, né? Exatamente. Até eu aprender essa linguagem toda. São quatro componentes, que são as plaquetas. Isso, o plasma, o crio precipitado e as hemácias. Então, o paciente vai tomar só aquele nível de células, aquele volume que ele precisa. E aí, antigamente, né, muito antigamente, tinha essa questão de receber o plasma. Ficou um tempo suspenso isso, né? E agora voltou novamente, vocês novamente conseguem separar o plasma, que aliás, gente, é muito bacana, a Denise vai explicar isso pra gente agora, esse plasma, ele é usado pra produzir medicamentos. Conta pra gente, Denise, como é que é isso? Bem, o plasma sanguíneo, ele ainda é utilizado em forma de transfusão nos hospitais. Mas ele não tem tanta disponibilidade pra esses tratamentos, como uma hemácia, por exemplo, e as plaquetas. Então, grande parte desse plasma, ele fica excedente. E o que é dado de destinação pra ele? A produção de medicamentos, assim como fatores de coagulação, que são utilizados pro tratamento de hemofilias, por exemplo, A e B. Imunoglobulinas, então, em casos de doença autoimune, são utilizadas. Albumina, então, são medicamentos de altíssimo custo, utilizado pra vários tratamentos hospitalares. E, durante muito tempo, o Hemocentro de Goiás não disponibilizou esse plasma excedente para a indústria, pra produção de medicamentos. Ficou durante 15 anos suspenso, por falta de condições mesmo do Hemocentro, né? Porque existe um rigor muito grande pra produzir medicamento em larga escala. E outra coisa também é porque existe uma indústria brasileira, a Hemobras, que ficou em condições precárias de funcionamento, foi alvo de corrupção também. Então, esse serviço foi suspenso há mais de cinco anos. E agora, tanto o Ministério da Saúde se reestruturou, como Goiás também. E a gente voltou a fornecer esse componente humano pra produzir medicamentos que são utilizados pra beneficiar os nossos próprios pacientes que são tratados no Hemocentro. Que bacana isso, né? E só pra gente reforçar aqui também, Hemobras também voltou, né? Voltou com tudo, a produção, enfim, foi tudo realmente... A casa foi reorganizada ali, né? Isso, ela está retomando, então, assim, estão construindo várias alas, né? Lá no Pernambuco, na cidade de Goiânia. E hoje, essa tecnologia está sendo compartilhada com a Europa. Nosso plasma sanguíneo vai pra Suécia, é transformado em medicamento e retorna pra nós, pro tratamento das doenças. Olha que fantástico isso, gente, e ela não se confundiu, tá? No Pernambuco existe uma cidade que chama Goiânia, né, Denise? Exatamente. E aí, a gente ter essa condição de fornecer esse plasma e isso voltar pra gente em forma de medicamento é fantástico, né? Porque são pacientes que precisam e, como você tinha dito, esse medicamento é de altíssimo custo, né? Exatamente. Então, primeiro, acho que é dar uma destinação adequada pra esse produto. É um respeito que nós temos com os doadores. Então, o máximo que nós podemos aproveitar desse sangue que é doado, eu acho que é mais correto e nós vamos sentir, assim, que fizemos o nosso papel diante do doador que foi lá voluntariamente e doou o seu sangue. E outra coisa também é reduzir custos na produção desses medicamentos, que acho que no serviço público isso deve ser pensado o tempo todo, o que nós pudermos fazer pra reduzir esses custos de produção e devolver pra população na forma de tratamento, principalmente pra essas doenças que garantem esse tratamento, garante a sobrevida do paciente. É, sem dúvida alguma. Ô, Denise, normalmente, assim, eu sei que depende muito de cada caso, mas, por exemplo, só pra gente ter uma ideia e a gente mostrar pras pessoas que estão nos acompanhando, um paciente que passa por uma cirurgia grave, pode precisar de até quantas bolsas de sangue? Olha, eu já presenciei casos, inclusive foi de um acidente, uma perseguição policial, um policial sofreu um acidente grave de carro e ele já chegou a usar 70 bolsas de sangue. 70? Infelizmente, ele foi a óbito, mas foi utilizado, assim, o maior volume que eu já vi até hoje, na minha experiência profissional, foi isso. Então, só pra você ter uma ideia, a gente pode, às vezes, com uma bolsa de sangue, transfundir o paciente e recuperar seu quadro, excelente, mas existem casos que têm grandes volumes. Outro caso também que a gente observa, e esse com mais frequência, porque Goiás tem que ser tornado uma referência na área de transplantes, é no transplante, principalmente o transplante de fígado. Então, a gente pode usar 20 unidades de plaquetas, por exemplo, pra um paciente, plaqueta randômica, que é uma plaqueta dessa doação de sangue convencional, ou duas unidades de plaquetas por aférise e até 10 bolsas de concentrado de hemácias pra um único paciente que tá sendo submetido a transplante. E aí, se a gente parar, quantas vezes a gente pode doar sangue no mês, por exemplo? Então, por exemplo, na doação convencional, essa que todo mundo conhece, as mulheres podem doar três vezes por ano, dando um intervalo mínimo de 90 dias. E os homens, até quatro, com intervalo mínimo de 60. Mas existe uma outra modalidade de doação, que é a doação por aférise, que é essa que eu comentei agora há pouco, em que a gente pode doar até com 48 horas, fazer uma nova doação, com limite de 24 doações por ano. Mas nessa, eu programo apenas aquela célula que eu desejo, por exemplo, as plaquetas, que é muito utilizado. Então, assim, se a gente parar pra pensar, né, numa doação convencional, que a pessoa vai lá e faz a doação, vamos supor, a cada três vezes ao ano, no máximo quatro vezes ao ano, e uma única pessoa precisar de até 70 bolsas, ou seja, a gente precisa sempre de ter esses estoques abastecidos, né, Denise? E eu acho que só quando a gente tá lá com um ente querido, com um paciente, ou enfim, né, é uma pessoa que a gente ama muito, precisando da doação de sangue, é que a gente faz ideia da importância disso, principalmente pra alguns tipos de sangue que são mais raros, né? Exatamente. Então, você estocou num ponto que pra nós é crucial. O fundamental pra manter estoque é a doação regular de sangue. E pra isso, a gente tem feito um trabalho lá na Rede Emo, Manuela, que é no sentido de conscientizar as pessoas. É um trabalho mais difícil, né, de formiguinha, plantando ali conhecimento, desmistificando o processo de doação de sangue, mas mostrando que doar sangue é necessário o ano inteiro, não só no carnaval, não só no período de férias escolares, como as pessoas pensam, não só pra acidentes, mas várias doenças precisam da transfusão sanguínea. Vou te dar um exemplo. A gente vai fazer uma cirurgia plástica, que é algo simples, a pessoa está saudável, programado, ela pode complicar e precisar de uma transfusão. Sim, eu conheço pessoas que precisaram, exatamente. Então, ela pode ser utilizada, a transfusão sanguínea, pra diversos tratamentos. E a gente só mantém estoque se a gente tem doações regulares. E como que a gente chega nisso? Conscientizando a população, tendo parceiros, que pra nós tem sido a melhor estratégia. Então, a gente tem representantes na sociedade de diversos ramos, seja da área pública, da área civil, militar, pessoas que são líderes de bairro, por exemplo. Então, pessoas que têm um poder de engajamento grande. A própria imprensa nos ajuda demais, vocês nos ajudam muito. Então, com isso, a gente consegue doações regulares, em volume suficiente pra abastecer todos esses serviços que dependem de nós. Inclusive, eu não sei se na empresa, empresas privadas isso acontece, mas eu vejo muito em órgãos públicos, em alguns eventos, é possível até programar e levar o caminhão, né, da doação de sangue para o local. Como que é isso, assim, com empresas privadas, em grandes eventos, realizações, é possível fazer isso também? Pra facilitar pras pessoas que estão ali também, né? Sim, inclusive, nós utilizamos muita ferramenta da unidade móvel pra atingir esses públicos. Então, a gente consegue, por exemplo, essa comodidade pro doador de ir até o trabalho dele, a igreja que ele frequenta, o seu condomínio. E, tendo um grupo a partir de 100 pessoas, de 100 a 120, nós conseguimos levar a unidade móvel e fazer aquela coleta naquele local. Pro doador é muito cômodo, né, muito vantajoso. Pra nós, mais ainda, porque a gente consegue um público definido naquele local em um único dia. E, com isso, abastece com mais facilidade os estoques. Só lembrando, né, gente, estamos em... Ela falou que não é só nessa época que a gente precisa, mas, principalmente, nessa época. Nos aproximando de férias escolares, muita gente pega estrada, principalmente com temporada de Araguaia, né? Muita gente vai pra estrada e aí a gente, infelizmente, tem os acidentes, que é natural haver um aumento no número de acidentes quando há um aumento na quantidade de veículos, né, nas estradas. E aí a gente precisa dessa consciência. Então, todo mundo sabendo da importância da doação de sangue. Denise, obrigada. Se alguém tiver com alguma dúvida, tem algum canal, um site, ou vá até uma unidade, um telefone, pra facilitar pras pessoas? Temos, temos vários canais. Então, por exemplo, o nosso site é o hemocentro.org.br. Lá temos vídeos de apoio, material informativo pra você tirar suas dúvidas em relação à doação. Nosso Instagram, que a gente publica bastante conteúdo também, nesse sentido, é o Hemocentro Goiás. E temos o telefone 0800-642-0457. Nossa equipe tá à disposição de segunda a sábado aqui no Hemocentro pra tirar as dúvidas dos doadores e a gente mudar esse cenário de doação de sangue no estado de Goiás. Vamos mudar. Se Deus quiser, Denise, muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Queria formalmente aqui agradecer o espaço que a Record sempre tem dado pro Hemocentro. E vocês não imaginam o impacto que tem dessa divulgação. A gente tem aqui várias parcerias, balanço geral, em todos os jornais, agora no podcast também. E isso traz um efeito imediato. A gente consegue ter um retorno da população. E eu vou te dar um número aqui que me deixa muito feliz. A gente chegou num cenário do Hemocentro, no início da gestão, em que a maioria das pessoas doava assim, ah, eu conheço alguém que precisa, que a gente chama de doação de reposição, pra repor aquele sangue que já foi utilizado. Hoje a gente tem 95% dos doadores que doam espontaneamente. Isso nos deixa muito feliz. E a imprensa tem um papel fundamental nesse sentido, de conscientizar a população. Conte conosco, Denise. Nós vamos continuar juntos nessa luta, porque se Deus quiser, a gente vai ter sempre os estoques abastecidos. O ideal é que a gente não tenha gente suficiente precisando disso, né? Mas caso as pessoas precisem, vocês podem contar conosco, que o nosso trabalho vai ser sempre aqui de conscientizar as pessoas e mostrar a importância da doação de sangue. Só pra reforçar, pra gente finalizar, uma doação pode salvar até quatro vidas, né? Como você disse. Exatamente, até quatro vidas. Imagina a responsabilidade. Quatro vidas ou mais, porque quando a gente transforma esse plasma em medicamento, aí isso se multiplica. Ainda mais, sem dúvida alguma. Ainda mais. Obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. E aí